Você hoje, você passa assim para as suas alunas, de repente, ó, professora, nossa, eu estava desesperada, bati o carro, calma gente, respira, tu passa alguma instrução externa do dia a dia da pessoa? Tipo, ó, eu sou muito ansiosa, o que eu faço no momento desse fora da sala de aula? Como é que eu me controlo? Chega a rolar esse bate-papo assim? Ah, eu gosto de ter uma relação próxima com as pessoas que praticam comigo, assim, né? Eu não gosto de uma relação tão distante. Claro que depende da pessoa também querer se aproximar, né? Eu não sou nenhuma mestre realizada, né? Auto-realizada para dar muitas instruções da vida como um todo, né? Mas eu posso falar a partir daquilo que eu estudo e que eu acredito e que eu tento praticar na minha vida também, né? Então, depende da situação que a pessoa está passando, né? Então, se for uma questão existencial, eu posso indicar, às vezes, uma leitura, algum estudo específico, porque as escrituras védicas, elas são de muito autoconhecimento, né? A Bhagavad Gita, por exemplo, que é um livro muito popular, talvez não conheça, mas é uma escritura muito... É tipo a Bíblia da Índia, vamos dizer assim, para dar uma referência. Legal, legal, um pouco legal. Então, a Bhagavad Gita é um livro, né? É um trecho de um livro maior, vou tentar resumir, que ele é popular porque é uma conversa que acontece com Krishna e com Arjuna, que é um guerreiro. Isso acontece há cerca de 5 mil anos atrás, na Índia, nessa época. E aconteceu uma guerra lá, aconteceu, né? Uma guerra na Índia, nessa época. E esse Arjuna, que está conversando com Krishna nesse trecho do livro, que é a Bhagavad Gita, ele não quer lutar. E aí ele fala para Krishna, não, Krishna é o cocheiro dele, né? Que está, assim, carregando... Bem, está no campo de batalha, imagina que a guerra vai começar. Já está no campo de batalha, todo mundo lá. E aí o Arjuna pede a Krishna para que ele mostre quem são os oponentes dele. E quando ele vê os oponentes, tem muitas pessoas que ele ama, assim, né? Que são parentes, até avós, tios, mestres e tal. E ele fala para Krishna que, não, não posso lutar, porque eu não posso matar essas pessoas, não tem motivo lutar aqui. E ele tem uma crise existencial naquele momento por causa dessa questão que ele se enfiou ali, assim, dentro da história. Então, eles começam a conversar nesse momento preces, momentos antes da guerra, assim. E esse diálogo é muito famoso, que é o Bhagavad Gita. Talvez a Gita, a música do Raul Seixas, você já tenha escutado, vem desse livro, Gita, da Bhagavad Gita. E, então, Krishna, nesse livro, eles começam a conversar sobre o que é as questões existenciais, assim, né? Sobre o que é a lei da... O que a gente está fazendo aqui, o que é esse mundo, quem sou eu, o que é a alma, o que é Deus, o que é o karma, o que é o renascimento. Porque a cultura fala sobre vidas... Sobre renascer, né? Sobre... Renascimento. Renascimento, é. Então, ele vai entrando, abordando esses assuntos, nessa conversa, para relembrar a Arjuna, o dever dele naquele momento. Que ele é um guerreiro, que ele precisa lutar. E, mesmo que ele perca, o que ele ganha, não importa. O que importa é que ele tem que cumprir o dever dele. E aí as pessoas questionam, né? Nossa, mas por que Krishna está incentivando a guerra, né? Não faz sentido, mas naquele contexto faz sentido, porque a gente está falando de uma outra era, de um outro contexto histórico, e que, por Arjuna ser um guerreiro, guerra não é briga de rua, né? Guerra tem todo um... Todos estão ali dispostos para a guerra, são todos guerreiros, tem regras de... Que nem um xadrez, né? Tem regras para acontecer as coisas, assim, né? Foram treinados os profissionais guerreiros. Estão ali representando cada uma, a sua nação, vamos dizer assim, né? Então, aquilo ali, naquele contexto, é apropriado, né? Apesar de ser estranho para a gente, de alguma forma. Tchau. Tchau. Tchau.